Nacional Boa noite Boa noite Vamos aos destaques desta quinta-feira As conversas revelam até propostas para modificar leis que possam punir empresas e pessoas investigadas Machado e Renan chamam o Procurador-Geral da República de mau caráter Veja também a investigação de um crime barba A França paralisada A marcha para Jesus leva... O Jornal Nacional está começando A crise política ganhou hoje mais um capítulo Com a revelação de novos trechos de conversas do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado Com integrantes da cúpula do PMDB Os diálogos foram gravados por Machado e mostram a tentativa de livrar políticos da Lava Jato Quem mostra é a repórter Camila Bonfim Problema de saúde A reportagem é de Cláudia Bontempo O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, disse que nunca tomou qualquer iniciativa para dificultar a Lava Jato Disse também que continuará defendendo mudanças na legislação e que suas opiniões sobre o tema são públicas Sobre a cassação do mandato do ex-senador Delcídio do Amaral, Renan disse que procurou acelerar o processo E que na conversa expressou sua opinião como amigo O presidente do Senado disse ainda que a indicação de Sérgio Machado para Transpetro foi uma iniciativa da bancada do PMDB e não dele pessoalmente O ministro da Educação, Mendonça, filho do Democratas, disse que ele não está incluído nas irregularidades e que nos diálogos não há nenhuma acusação contra ele O PSDB disse que nas gravações não existe qualquer acusação contra o partido ou o presidente da legenda, senador Aécio Neves E que as gravações mostram frases ensaiadas com intenção de criar constrangimento O PSDB afirmou ainda que o impeachment se tornou o caminho mais viável em razão dos crimes cometidos pela presidente da República E não pelas opiniões do senador Juca Nós não conseguimos contato com o ministro das Relações Exteriores, José Serra Nem com a assessoria do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot O presidente em exercício, Michel Temer, e o juiz, Sérgio Moro, não quiseram se manifestar Em nota, o Instituto Lula declarou que quem tem que explicar essas notícias são os que o Instituto chama de, abre aspas, beneficiários da aliança entre os partidos golpistas e os setores mais corruptos da política brasileira, fecha aspas O Instituto afirma que foram eles que afastaram a Dilma Rousseff com o objetivo, segundo o Instituto, de controlar as instituições, barrar a operação Lava Jato e restabelecer a impunidade A presidente afastada Dilma Rousseff disse que todos os pagamentos feitos ao publicitário João Santana foram regulares e contabilizados na prestação de contas apresentadas à Justiça Eleitoral Que estranha que pessoas que não participaram da coordenação da campanha ou da tesouraria possam ter informações sobre pagamentos e arrecadações O que, segundo ela, mostra que a origem dessas informações não tem nenhuma credibilidade Por fim, Dilma diz que a tentativa de envolver seu nome em situações de que nunca participou são escusas e demonstram interesses inconfessáveis Nos últimos dois anos, dois meses e nove dias, a Lava Jato investigou e puniu poderosos e pessoas comuns que cometeram crimes Políticos e juristas ouvidos pelo Jornal Nacional avaliam que a operação, apesar dos ataques, é irreversível A seguir, a Polícia do Rio investiga a denúncia de um estupro coletivo de uma jovem de 16 anos A Polícia do Rio e o Ministério Público estão investigando um caso de estupro coletivo A vítima é uma jovem de 16 anos Vamos ver agora como é que vai ficar o tempo amanhã Quem vai trazer a previsão pra gente hoje é a Eliana Marques Boa noite, Eliana Boa noite, Carla, Eraldo, boa noite a todos Olha, já está chovendo forte, isolados, Carla Eliana, você falou em chuva, essa chuva vai mexer com a temperatura? Olha, em Curitiba vai, Carla Nossa, obrigada Eliana Marques, boa noite pra você Boa noite Eraldo Em São Paulo, fiéis de igrejas evangélicas participaram da 24ª edição da Marcha para Jesus Daqui a pouco, o drama dos refugiados Uma menina de nove meses Na França, a polícia e manifestantes contrários à reforma das leis trabalhistas voltaram a se enfrentar Líderes das principais economias do mundo discutem no Japão como retomar o crescimento A cúpula do G7 também vai tratar de outros Agora a Fórmula 1 O australiano Daniel Ricciardo foi o destaque nos treinos livres de hoje para o Grande Prêmio de Mônaco O Pilobri classificatório A seguir os gols de hoje do Brasileirão Muricy Ramalho não é mais o técnico do Flamengo Dois jogos deram hoje sequência à terceira rodada do Campeonato Brasileiro Outras notícias logo mais no Jornal da Globo depois de Liberdade, Liberdade Uma boa noite pra você Boa noite e até amanhã